Dragão de Komodo Eles são a maior espécie sobrevivente de lagartos encontrados na ilha da Indonésia até agora. Eles são predadores ferozes e o terror das muitas espécies animais que vivem na ilha. Como eles caçam tão terrivelmente? Quais táticas eles usam para derrubar seus oponentes? Fique ligado e vamos descobrir as respostas. Não tire os olhos da tela, porque a seguir veremos. Momentos do Dragão de Komodo caçando brutalmente suas presas. Vamos lá, o Dragão de Komodo é uma espécie grande de lagarto que existe desde os tempos pré-históricos até os dias atuais. Nas ilhas da Indonésia, eles são os predadores mais perigosos. Eles preferem comer cabritos pequenos, embora também possam consumir uma quantidade significativa de carniça. Quando pegam suas presas, geralmente as levam para um local seguro para evitar o escrutínio de outros dragões de Komodo. Os dragões de Komodo têm duas glândulas em suas mandíbulas inferiores que secretam uma variedade de proteínas tóxicas, que demonstram possuir propriedades anticoagulantes. E esta é uma arma que permite os dragões de Komodo subjugar suas presas, que são até dez vezes maiores do que eles. Este javali enfraquecido, após ser mordido pelo dragão, está quase morrendo. O dragão só precisa esperar o tempo suficiente para que a presa sucumba aos ferimentos e então se aproxime e será entregue. A razão pela qual eles podem localizar a presa, mesmo que ela tente escapar, é porque os dragões de Komodo podem detectar o cheiro de suas presas a distâncias que variam de quatro a nove quilômetros e meio. Os dragões de Komodo pesam cerca de setenta quilos e têm um corpo bastante grande, mas se movem muito rapidamente em comparação a outras espécies de um tamanho semelhante. O cabrito foi separado do rebanho e está sob ataque. Contra este predador gigante, não tem escapatória. Com presas assim tão grandes, os dragões de Komodo geralmente não precisam injetar veneno nelas. Eles simplesmente engolem suas presas inteiras. A fonte de alimento dos dragões de Komodo é diversa, pois eles podem comer quase tudo. Eles localizam suas presas usando suas longas línguas, que podem provar o ar e o cheiro, juntamente com o hábito de levantar e abaixar a cabeça para captar odores. Dessa forma, os dragões de Komodo podem localizar um macaco e despachar a presa em questão de minutos. Uma refeição rápida e eficiente. Parece que muitas pessoas não sabem que o dragão de Komodo também é um nadador habilidoso. Eles são excelentes nadadores e podem nadar de uma ilha para outra em busca de comida ou parceiros. Portanto, a caça ao longo da costa não é um desafio para eles. Eles comem de tudo, sejam criaturas marítimas ou terrestres. Todas são presas em potenciais para este animal. Quando a maré abaixa, muitas espécies marinhas ficam encalhadas. E é aí que os dragões de Komodo surgem para procurar refeição. As vezes, eles encontram peixes, enguias e outras certas espécies como tartarugas e, ocasionalmente, até tubarões bebês. As fontes de alimento na ilha são limitadas, levando-os a caçar animais domésticos nas casas das pessoas e, ocasionalmente, a carniça, as galinhas, para estes predadores gigantes. São apenas uma pequena parte da dieta deste dragão. Até os patos, por exemplo, são presas dos dragões de Komodo. Sua estratégia de caça é sempre caracterizada por seus ataques furtivos e repentinos. Perseguir uma presa pode não ser difícil, mas esta é uma tática de caça única. Cada dragão de Komodo pode consumir uma quantidade de comida equivalente a 80% do seu peso corporal, o que é comparável a uma pessoa comendo 260 hambúrgueres em uma refeição. Pode parecer loucura, mas eles realmente gostam de carne. E precisam dela. E caçar presas grandes como búfalos não é surpreendente, pois isso fornece sustento suficiente para uma de suas refeições. Os dragões de Komodo também se envolvem em batalhas com outras espécies, embora os observemos principalmente caçando. Na presença de uma cobra-rei, um perigoso predador venenoso, o dragão de Komodo pode facilmente superar essa ameaça. Ele pisa na cabeça da cobra, paralisando a presa até que ela pare de se mover. Isso demonstra seu status como principal predador desta ilha. A natureza selvagem da África abriga batalhas sangrentas, onde leões e hienas se tornam adversários ferozes. Uma característica das hienas, que as torna inimiga dos leões, é sua audácia em roubar a comida deles. Uma coalizão de jovens leões machos no Parque Nacional Kruger recentemente foi deixada pelo seu orgulho, mas conseguiram garantir uma refeição para si. No entanto, eles foram rapidamente cercados e atacados por um clã de hienas e foram incapazes de se defender. O clã da hiena aprendeu com sucesso sua presa e satisfez assim sua fome. O clã da hiena aprendeu com sucesso sua presa e satisfez assim sua fome. O clã da hiena aprendeu com sucesso sua presa e satisfez assim sua fome. A natureza selvagem da África abriga batalhas sangrentas, onde leões e hienas se tornam adversários ferozes. Uma característica das hienas que as torna inimiga dos leões é sua audácia em roubar a comida deles. Uma coalizão de jovens leões machos no Parque Nacional Kruger recentemente foi deixada pelo seu orgulho, mas conseguiram garantir uma refeição para si. No entanto, eles foram rapidamente cercados e atacados por um clã de hienas e foram incapazes de se defender. O clã da hiena aprendeu com sucesso sua presa e satisfez assim sua fome. O aguçado olfato possuído pelas hienas lhes permite detectar o cheiro de presas a distâncias consideráveis. Eles procuram e corajosamente desafiam os leões para a posse de comida. Enquanto outros animais podem fugir com medo, as hienas estão sempre prontas para o confronto. O ataque dos leões faz com que eles recuem, permitindo que as hienas agarrem a refeição. Um ótimo banquete sem tanto esforço. Devido a sua natureza, competitiva e oportunista, as hienas roubam destemidamente a comida dos leões. Um bando de aproximadamente 20 hienas cerca um leão para roubar sua presa. As hienas também são caçadoras habilidosas e suas proezas de luta são mais fortes do que poderiam esperar. Os dois leões não são pares para elas, portanto é compreensível que sua comida seja tirada. As hienas são criaturas bastante barulhentas, conhecidas por sua risada estranha. Sempre que avistam uma presa ou alcançam uma vitória, sua risada se torna ainda mais assustadora. As hienas perturbaram a leoa, mas as irmãs da leoa expulsaram esses incômodos intrusos de seu território. O desafio e a audácia das hienas as levaram até mesmo a atacar o rei das pastaxias. Quando uma leoa vai beber água, as hienas se aproximam e lançam um ataque. Embora o corpo da hiena não seja tão grande quanto o de um leão, em um confronto cara a cara, a hiena certamente perderia. No entanto, atacar um leão solitário, especialmente com um clã inteiro de hienas, é algo que pode acontecer. A fraqueza do velho o torna incapaz de resistir. Fugir é a única coisa que ele pode fazer. Os ataques das hienas ao leão solitário ocorrem com frequência. As hienas escolhem o momento certo em que todo o bando de leões está ausente. É uma tática familiar usada por predadores habilidosos durante suas expedições de caça. Para um leão macho experiente com abundante experiência de caça, mesmo cercado por hienas, a presença real do rei das pastagens instila medo nas hienas. Elas hesitam em se envolver nesse confronto, pois esse poderoso predador pode dominá-las e matá-las a qualquer momento. A vitória das hienas às vezes pode vir do acaso quando elas têm a oportunidade de comer carne de um leão em um contexto diferente, não necessariamente após um confronto direto. No entanto, ser capaz de banquetear com a carne de seu inimigo é satisfatório o suficiente para as hienas. Um ciclo contínuo se desenrola à medida que as hienas competem entre si para garantir comida suficiente para sustentar o clã. Assim como os leões, o sucesso nem sempre é garantido. A vida opera de acordo com suas próprias regras, tanto selva quanto em outros lugares da natureza. Competição, fracasso, vitória, são palavras comuns no dia a dia. Sejam leões ou hienas, ambas as espécies devem lutar para sobreviver na selva. Dragão de Komodo Dragão de Komodo engole macaco Um dragão de Komodo está vagando em uma floresta em busca de refeição. Sua sorte chegou. Um infeliz macaco caiu de um galho de árvore e ficou preso na cerca. O macaco bebê rapidamente se tornou a refeição dos dragões. Você sente pena desse macaquinho? Ele foi brutalmente dilacerado. Os dragões de Komodo raramente comem macacos, pois os macacos são muito rápidos e o dragão é razoavelmente devagar. Mas olhe só para essa visão horrível. Um dragão de Komodo está devorando o macaco. O macaco desaparece sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. Fiquei completamente impressionado com a capacidade desse lagarto gigante de consumir preças. Dragão de Komodo engoliu a cabra. Um pobre cabrito tenta fugir em pânico, enquanto o maior predador da ilha de Komodo o persegue. É muito triste e ao mesmo tempo inevitável o destino de curta duração. O assassino ficou extremamente satisfeito com a refeição daquele dia. O Komodo é um animal que raramente caça, mesmo porque o Komodo pode se alimentar de carcaças na própria floresta. Um cabrito é suficiente para encher o estômago vazio deste glutão. Dragão de Komodo engole veado. Você pode pensar que a natureza é cruel. E de fato é. Beijo. Tchau. Tchau. O 왜? Transcrição e Legendas Pedro Negri